Eu tava filmando, gente, perdi tudo. Aí, enfim, eu tava mostrando que aqui é o estacionamento do Aquário Natural, que é o nosso primeiro passeio de dia de hoje. E aí todos os estacionamentos, eles são grátis. Aí aqui é a entrada, a gente já deu voucher lá dentro. Aí aqui tem piscina, tem hidromassagem. É tudo que você pode aproveitar até o final do dia. Aqui a Bia é super relaxada. Vou ter que fazer a pergunta de novo, tá animada, amiga, que passeio? Tá bem jogada, né, no caso. Aqui tem a lojinha. Vou andar ali pela quente. Aqui é o banheiro. Aqui eu não sei nem o que que é. Aí ele tava explicando que você pode levar o repelente e o... Eu acho que aqui é o início da trilha. Porque tá falando... Entrar com guia, só com guia. Mas eu vou aonde eu acho que tem a piscina. É... Ele tá me explicando que você pode levar o repelente e o protetor pra passar depois. Do passeio. Do passeio. Porque tem um monte de pernilongo. Então é bom levar. Só que a gente nem trouxe. Porque a gente achou que não podia, então a gente não trouxe. Mas então tragam pra passar depois. Aqui é o lugar das roupas, ó. Gente, essa roupa é muito desconfortável. Mas ajuda muito. Primeiro que você não sente frio, né? Porque seu corpo fica quase todo coberto. E... Pra flutuar, né? Eita, olha o pessoal na água gelada, uma hora dessas. Ali é a piscina que faz o... Todo o treinamento. Trilha dos animais. Entrar com o guia. Vou tentar filmar um pouquinho. O pessoal fazendo. O pessoal vai fazer o treinamento agora. Tô puxando atenção no que ele falou. Ah, essa aqui são 800 metros de flutuação. Dá mais ou menos uns 40, 45 minutos. Lá ontem a gente ficou... Uma hora e 10, uma hora e 20, mais ou menos. Então acho que esse aqui é ideal. Porque ontem, no final, eu já tava me sentindo bem cansada. Ele tá explicando como que faz. E é muito importante isso que ele falou. De não colocar o pé no chão, né? Que é pra não atrapalhar, né? O ambiente, o solo, não modificar. Aqui também tem fotógrafo. Então, é sem compromisso, né? Ele vai fazer foto no início do passeio. E alguns vídeos. E aí, no final, você decide se você quer ficar ou não com as fotos. Eu vou perguntar como que é. E aí, no final. Vamos lá. 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 O que você achou? Vamos lá. 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 E aí, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E o último.